Quando o homem daqui de casa me vê com esse shortinho, quero ver se ele vai se aquietar mais em casa. Oxente, quem é aquela mulher ali? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que foi, rapaz? Eu já tô atrasada na minha rua. O que é isso? Vai, 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 meu filho, vai. Se eu não entender nada, o que é isso? Minha filha, com autorização de quem, de quem, que tu vai inventar de fazer academia, me diz. Academia? Aham. Eu já tô na academia. E na academia, não. E esse shortinho vem de dormir vestido, minha filha? Daqui não é dormir vestido, não, daqui é levanta bumbum. Levanta bumbum! Aí, ó, aí, ó. Levanta bumbum! Não é grande, não. Vai levantar o bumbum de outra. Vai levantar o bumbum de outra. Mas o teu não vai levantar, não. De jeito nenhum. Já levantou aí, ó. Minha filha, eu te controlo! Tá feio. Vai, não. Não, tá tão feio assim, esse short. Vai tirar, minha filha, vai tirar, vai tirar. Por nada, tá faltando. Não dá certo. Mas eu não dá certo. De jeito nenhum, desse jeito, minha filha. Quando eu te conheci, quando eu te conheci, tu usava uma saia biqui, ó. Biqui. Tu tá pensando aí outra, né? Que eu nunca usei saia desse jeito. Eu sempre usei esse short. Bem, não, bem, não. Eu deixei de usar por causa de tu. Era biqui assim, não era aqui, não. Era biqui, mas era biqui assim. Então, minha filha, tira, tira. Não dá certo, não. Não vai, não, desse jeito, não. Tu tá achando feio ou bonito? Me fala aí. Hum? Você tá achando feio ou bonito? Sim. Fala sério. Minha filha, se fosse pelo menos tu vestir na hora de dormir, na hora de dormir. Não dá certo, minha filha. Não, minha filha. Não dá certo, não, minha filha. Não dá certo, não. Ainda mais ir pro meio da rua. Barrei o terreiro. Barrei o terreiro. E quando as outras passam com o shortinho toda cademada, tu não acha bonito, não. Cademada? Sim. Acho feio, minha filha. Feio. Feio demais. É, mas um dia desse, tu tá sentado bem ali, a mulher passou toda... Ei, minha filha, para aí. Que é quebrando e tu, ó. Esse meu filho vai dar um dedo no pescoço. Ei, ei, para, para, para. Vai tirar esse vinho daqui. Tira não, eu não tiro. Vê isso aí pra alguém dentro dessa casa. Eu não aceito. Eu não aceito. Pô, tá bom, minha filha. Vai ser do jeito que tu quiser. Eu vou arrumar meu irmão, que eu vou pra casa da mamãe. Lá ela aceita. Do jeito que eu quiser, já. Minha filha, vem aqui. Minha filha, ó. Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. A mulher, quando ela tem um homem que respeita ela, minha filha. A mulher tem que valorizar esse homem, minha filha. Olha, 13 anos de casamento. Eu nunca, minha filha. Nunca olhei pra tua mulher, minha filha. Com segundas intenções. Te respeitando. Te considerando. Entendeu? E hoje, agora, depois de 13 anos, tu vem negócio de empinar bumbum, levanta bumbum. Tem alguma coisa errada, minha filha. Tem alguma coisa errada. Eu não gostei não, não. Tá bom, minha filha. Gostei não. Tá bom. A partir de agora vai ser diferente. Eu vou me vestir, hein, já. Mas vou continuar assim, do jeito que tu falou aí. Como, minha filha? Tem que olhar pra mulher. Vai, minha filha. Nunca, minha filha, que é esse zóio em biqui assim, ó. Vai olhar pra outra mulher com segundas intenções. Mas te controla, minha filha. Gaste uma roupa decente. Vai lá, minha filha, veste aquela saia que tu tem, biqui assim, ó. Eu vou lá e tu fica aqui pra dizer se tá bonita, viu? Vai lá, minha filha. Vai lá, meu coração. Vai lá. Essa mulher de hoje, se a gente soltar um pouquinho, um pouquinho, o controle, perde o controle. Agora aqui assim, é uma roupa considerada, meu amor. Te amo, meu coração encantado. Te amo. Vai lá, minha filha. Vai lá, barriga o terreno que tá sujo demais. Vai lá, meu coração. Mas tu nem me olhou. Oiê, minha filha. Oiê, meu coração. Oiê, Amélie. Vou comprar mais três saias dessa vinda aqui pra tu. Uma de cada três. Eu tenho dez delas. Eu compro mais duas, pelo menos, do que? Tá pouca. Dez é pouca. Vai lá, meu coração. Vai lá, meu coração. Agora aí é uma mulher considerada, que considera o marido dela. Boa. Tchau.